Obrigada, gente, que esperou até aqui, todo mundo que está aqui com a gente, super obrigada por estarem aqui e terem aguardado o início. Nós tivemos algumas falhas técnicas aqui para começar. É um super prazer estar aqui com vocês. Nós vamos hoje dar continuidade ao projeto Desnudando Estereótipos. Eu estou super feliz de estar aqui cooperando, de certa forma, com essa proposta de desnudar estereótipos, algo que, assim, vejo como algo tão importante, tão oportuno, tão atual, tão sempre relevante. Bom, eu vou, então, começar. Eu não poderia deixar de agradecer aqui a doutora Terezinha Caserta, a desembargadora Terezinha Caserta, a nossa diretora da IMAG, por mais essa iniciativa, né? Ela que tem sido tão proativa e tem sido tão inovadora e tem trazido sempre esses temas atuais para a gente discutir o que foi uma marca dela na presidência do tribunal e continua agora na IMAG, né? Inovando e trazendo assuntos dos mais variados, né? Das mais variadas esferas do conhecimento para nós. E aproveito também para parabenizar e cumprimentar a desembargadora Inês Virginia, organizadora desse evento, juntamente com as nossas queridas e competentíssimas colegas juízas federais, doutora Márcia Hoffman e doutora Renata Lotufo, que não têm poupado esforços para incrementar a formação continuada dos magistrados de uma forma muito competente e também muito proativa e vem trazendo para nós vários eventos, organizando vários eventos também nas mais variadas áreas do conhecimento. Parabenizo essas três mulheres guerreiras e admiráveis que organizaram e tiveram essa ideia maravilhosa de desnudar estereótipos, né? É tão importante desnudar estereótipos, tão importante. Nós estamos já desde ontem nesse trabalho, nesse projeto. Ontem tivemos a ilustre presença da ministra Ellen Grace, tratando da mulher na magistratura, do desembargador federal José Lunardelli, também da desembargadora federal Terezinha Caserta. Foi um debate muito profícuo, muito importante. E hoje nós continuamos com esse debate, continuamos aqui desmascarando os estereótipos, mas hoje com foco na arte, né? A arte que é um instrumento poderosíssimo de comunicação entre nós, né? Eu já ouvi esse lugar comum e todo mundo já ouviu, mas acho que ele é muito verdadeiro, né? Uma imagem fala mais que mil palavras e a arte comunica de uma maneira muito forte. e é um espaço de exercício do direito de expressão, muito importante. Então, ele é muito importante para desnudar estereótipos. E especialmente o grafite, né? A arte do grafite, que é uma arte que se desenvolve no espaço público e que, então, congrega várias tribos e que comunica várias ideias diferentes, diferentes conceitos de diferentes pessoas no espaço público. e tem sido sempre, nasceu como um reclamo da liberdade de expressão, nasce como uma arte de protesto, de trazer as demandas sociais, né? E ela, então, é um símbolo muito grande dessa liberdade de expressão e da participação no espaço público, o que acaba sendo algo, um instrumento muito importante para as demandas femininas, né? E aí a gente tem a importância do grafite na discussão do gênero, né? A importância da arte nas questões de gênero. E é por isso que a gente traz aqui esse painel com essas pessoas maravilhosas. O Vladimir Rodrigues, o nosso professor Vlad, que é professor de História da Arte. Mais tarde eu vou apresentar ele direitinho para vocês, mas ele sabe tudo de arte e vai falar de arte para nós. Nós temos aqui a desembagadora Inês Virginia também, que vai falar de arte para nós e de cultura. Ela, que é uma especialista na área e que dispensa apresentações. Nós teríamos hoje a Lu Godói, espero que tenhamos ainda, mas ela está com problemas de conexão. Então, nós vamos tratando do assunto até que ela consiga entrar. E, bom, sem mais delongas, eu quero, então, reiterar a minha felicidade de estar aqui desnudando estereótipos, esses conceitos, né? Tão generalizadores, tão abstratos, mas tão fortes, né? De um apelo tão forte e que nos conforma tanto, né? Tão cedo na vida e que vai conformando os nossos comportamentos e que são tão fracos de conteúdo, né? Na verdade, a gente se impressiona com eles, mas eles são fracos de conteúdo. E esse conteúdo fraco, com impacto forte, nos condiciona e nos limita à liberdade, né? Então, é muito importante falar deles. Eu vou passar, então, sem mais delongas, a palavra à nossa querida desembagadora federal, Inês Virgínia, para suas considerações sobre o assunto. Por favor, doutora Inês. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui nesse projeto. Esse projeto foi coordenado, foi pensado pelas juízas, como a Luís já disse, pelas juízas Márcia, Renata, por mim, pela desembargadora Terezinha. Eu estarei na última mesa, na sexta-feira, com a Bruna Benevides, falando de gênero e orientação sexual e estereótipos, mitos. Mas, hoje, eu fui convidada para falar, para substituir a Luciana, como eu disse, a Luciana Godoy, que é artista, e nós da área jurídica, embora, às vezes, saibamos um pouco, acompanhamos um pouco o tema da arte, não somos, talvez, o meu lugar de fala hoje não fosse esse. Mas, me sinto, de alguma forma, à vontade para falar com vocês, porque eu tenho uma pesquisa, desde 2007, 2005, sobre direitos culturais, fiz doutorado nessa área. Então, eu acho que posso dar alguma contribuição aqui para o debate e estou acompanhada de pessoas que são especialistas. O Vladimir é um superespecialista no tema, é o nosso professor de História da Arte. A Luiz se preparou bastante para o dia de hoje, eu acompanhei as pesquisas que a Luiz fez. Então, eu vou falar um pouco dessa questão, a gente escolheu a Lu, o Godoy, escolheu o tema do grafite, do gênero, porque, geralmente, o grafite é uma arte muito direta, muito fácil de compreender, mas é uma arte da rua, do espaço público e da contestação. O grafite chega para... ele não pede permissão. Um grafite que é permitido, e nos últimos anos a gente tem visto os grafites invadindo os museus, é uma contradição em si, não é? Há até um questionamento dentro do mundo artístico, dos artistas que fazem essa arte, se o lugar do grafite seria o museu, porque o... e ele já foi, inclusive, no MASP, recentemente, se não me engano, em 2015, o grafite ocupa o subsolo do MASP, as peças grandes de grafite. O grafiteiro que, na semana passada, o Bansky, grafiteiro inglês, talvez inglês, mas ele mora em Londres, né? Ele se mantém no anonimato, ele apareceu nas notícias a semana passada, porque financiou o resgate de um grupo de imigrantes no sul da África, no sul da Europa, que chegava pelo sul da Europa, se não me engano, pela Itália, mas o Bansky tem algumas obras dele que ele pinta nas ruas e são retiradas depois e levadas, vendidas, levadas a museus, mas é um mundo muito masculino, é um mundo que... E a discussão que eu sei que a Lu Godoy queria fazer era essa, qual o lugar da mulher nesse cenário de contestação e de arte de contestação, né? A gente tem, num plano internacional, o movimento da Guerrilha Girls, que tem denunciado exatamente a falta de mulheres nas exposições dos museus e obras pintadas por artistas plásticas mulheres. Geralmente, as mulheres são retratadas, e o Guerrilha Girls faz essa denúncia, que as mulheres são retratadas, geralmente nuas, nos quadros mais antigos, e há poucas mulheres que são as protagonistas. No mundo das artes também de rua, as mulheres são... Poucas vezes elas ocupam esse espaço. Há grafiteiras já importantes, há projetos importantes que resgatam a arte feminina, o olhar feminino, e é importante, é interessante a diversidade, porque as mulheres, quando vão para os espaços públicos, elas trazem o olhar delas, o olhar, elas trazem figuras, muitas vezes femininas, ocupando o dia a dia, em tarefas mais... Com outro olhar, com outro olhar. Há um projeto que tem pintado, que começou pintando a Marielle, mas que continua pintando mulheres em espaços públicos. Com isso, você consegue também trazer as meninas para começarem a pintar. E esse é outro ponto importante. Quando as mulheres vão para as ruas e ocupam os muros pintando, elas também incentivam outras mulheres, como em todas as outras áreas, elas também incentivam outras mulheres a pintar. A pintura da mulher no grafite é totalmente diferente, é mais do que a dos homens? Não necessariamente. Elas podem também, nesse caso desse projeto da Marielle, elas também podem denunciar, como o grafite geralmente traz, é trazer um olhar mais para as questões cotidianas e para as questões de injustiça. Então, elas também ocupam esse espaço com pinturas dessa natureza. A gente fala muito, e eu comecei citando exatamente o Bansky, e a gente tem no Brasil também referências sempre masculinas do grafite. A gente tem os gêmeos, a gente tem vários outros. Sempre a gente... Porque eles começaram essa pintura e conseguiram se destacar e conseguiram até ter uma marca. Uma marca. Agora, quando você vê um grafite dos gêmeos, está espalhado em todo mundo, que é aquela... Eles são meio mascaradinhos, assim. E eu não sei ainda, eu mesma não sei como são as pinturas das mulheres grafiteiras nas ruas. A gente precisa começar a prestar mais atenção e dar mais espaço a isso. Porque agora eu não tenho nenhum exemplo para dar para vocês de uma mulher grafiteira que tem uma marca. eu sei que tem o grafiteiro que sempre quando eu passo em São Paulo eu vejo o Veracidade. Eu sei que é um grafiteiro homem, já o conheci. Mas eu não sei nenhuma mulher grafiteira para lhe dar o exemplo. Talvez se eu tivesse sido a palestrante principal, teria trazido o nome, teria pesquisado a obra dela. Mas isso também é um desafio. Talvez a Luísa possa me ajudar nisso e ter alguns exemplos. Mas esse é um desafio. Se você for pego de surpresa, você não sabe dizer... Mesmo quando você estuda o assunto, você não sabe dizer, enumerar muitas mulheres grafiteiras. E é um desafio até quem está assistindo a pensar em mulheres artistas diferentes de Beatriz Milhares e Tarsila do Amaral e Anitta Malfatti. Pronto, chegamos. Chegamos a esse ponto. Então, é muito pouco. Por isso que é tão importante. Quando a gente fala de desnudar gênero, a gente quer também pensar no lugar da mulher. Porque a mulher tem um papel muito importante nos direitos culturais, em toda a construção dos saberes, em toda a construção da memória, da identidade cultural. Mas, quando a gente vai falar isso em palestras, se a gente não tiver estudado antes e a gente não tiver um conhecimento muito específico, a gente não consegue falar sobre isso. E isso vai também, quando a gente fala nos grafitos, a gente fala também em outros espaços públicos ocupados, por exemplo, por monumentos. Se você pensar os monumentos também, eu só me lembro de um monumento de homenagem à tenista Esté, que tem uma escultura muito bonita no meio dos jardins. Eu não sei se era porque era o meu caminho pelo Jardim Europa ter uma escultura da Esté Bueno. Mas eu não me lembro também de esculturas que homenageei mulher. Se você pensar no espaço público, eu posso falar da Alina Bombardi, mais a escultura que tem ali na frente do MASP já é do Assis-Chateaubriand, que ela faz homenagem. Então, é um desafio. E como você discutir isso também no plano jurídico? Porque se você... Não cabe falar em cotas para mulheres entrarem em galerias de arte ou entrarem, ocuparem o espaço da rua, o grafite. Às vezes, São Paulo já teve seleção para grafites ali, os arcos que depois hoje o governador, quando o prefeito Dória mandou pintar de cinza, foi objeto de uma seleção pública e de um investimento público. Eu não sei se ali naquele espaço mulheres foram selecionadas também, talvez o Vladimir ou a Luiz me ajudem, mas a gente pensar como o direito pode contribuir para que as mulheres também possam ocupar esse espaço, tanto esse espaço que é um espaço de contestação, então o direito pode não ajudar no começo, ele pode inclusive reprimir as mulheres, quem faz grafite é uma arte, mas quem faz pichação é punido, é crime, então eu também não tenho um número de quantas mulheres, mas eu acredito que poucas mulheres sejam punidas por esse tipo de crime, eu acredito que esse crime seja praticado mais por homens, eu tenho quase certeza, sim, mas a gente não tem esse número, mas o direito pode contribuir muito pouco para isso, o máximo que o direito pode contribuir é para a liberdade de expressão, ele pode, diferente, os direitos culturais, diferente, por exemplo, de outros direitos que estão ligados mais ao âmbito do direito administrativo, como o direito cultural, que hoje é um direito autônomo, o direito cultural parte do tudo que você não pode fazer, você não pode construir, você não pode poluir, inclusive a pichação está prevista na lei de crimes ambientais, você não pode, e na lei de crimes ambientais há essa discussão do que é pichação, na lei não, mas os juristas que discutem o direito ambiental e esse crime de pichação previsto no artigo 65 da lei de crimes ambientais discutem qual é a extensão do que é que você considera pichação e o que é que você considera grafite, porque o Vlad pode nos explicar mais sobre isso e se uma obra que é um monte de risquinho, quando está no museu é uma obra de arte, mas se estiver na rua ela não é um grafite, ela é uma pichação, né, então, e o direito vem mais para reprimir esse tipo de conduta, que geralmente não são as mulheres que praticam a conduta ilícita, nesse caso, né, dos espaços públicos, então, aliás, em nenhum caso as mulheres são muito menos reze, a Luísa pode me ajudar a isso do que os homens, mas, no direito culturais há essa dificuldade, porque o espaço da mulher, mesmo dentro do direito, é pequeno, a gente não pensa muito na mulher, porque nem ela é aquela que picha, ela é aquela criminosa, nem é aquela que mais produz arte, nem nos espaços públicos, nem privados, então, como incentivar algo, como eu comecei a dizer, que se pauta na liberdade, não na repressão, né, essa é uma questão, o que dizer, né, a gente tem em 2018 e todos os anos o Guerrilha Gale, que é um movimento internacional de mulheres que protestam sobre a maior presença, elas vão para portas de mercado de arte, tudo, e protestam em Madrid em 2018, elas protestaram porque 20, somente 20 convidados, 20 dos convidados gerais para expor eram mulheres, e elas estavam lá fora, dizendo, olha, tem 60 de nós aqui que queremos expor, e aí os participantes dizem, olha, a questão não é quantidade, a gente não pode escolher qualquer pessoa, tem uma curadoria, tem uma questão de qualidade, a sua obra tem que ser reconhecida como uma obra merecedora de estar no espaço, ou no espaço museal, ou no espaço público, né, e como chegar lá, né, eu acho que, por isso que eu digo que talvez eu esteja aqui só trazendo algumas questões, mas talvez a Luciana Godói, a gente depois tem que fazer um evento com ela, pudesse nos trazer uma visão do que, de como ela sente esses espaços e essa ausência de espaço, e até nos provocar como operadores do direito a pensar em outras formas, no Tribunal Regional Federal a gente teve algumas ações recentes, alguns mandatos de segurança recentes que tratavam de arte, de obras de arte, mas dentro para exposições e museus, as obras vinham do exterior e quando chegavam na alfândega foi mais uma questão tributária, mas que tem um impacto muito grande no acesso à arte, mas não na arte de rua e não eram obras de mulheres também, aliás, tinha uma múmia que a gente não sabe se era mulher ou homem, elas chegam do exterior e quando chegam a Infraero baixam uma nova norma dizendo que as únicas obras que não serão avaliadas de determinada forma, com tributo menor, serão as obras que sejam, em outras palavras, nacionais, a interpretação foi dada é essa e o Tribunal Regional Federal, o nosso tribunal, decide que não, que o acesso à cultura é mais importante, que não se pode taxar uma obra que vem para uma exposição brasileira de forma que impossibilite sua própria exposição, estava-se falando de taxação, de seguro e afinal de contas nós temos direito de conhecer as obras também como temos as obras universais e conhecer a história, as obras também arqueológicas como as lúmias, então nós temos como brasileiros o direito de ter acesso a essas obras, mas essas obras também que não chegam do exterior, se a gente for pensar quantas mulheres a gente lembra que são mulheres artistas plásticas ou arqueólogas que fizeram essas descobertas, a gente pensa em poucos nomes, então para encerrar e é uma das questões interessantes talvez até das assinaturas das obras, tanto das de rua e tudo, para a gente conhecer o nome, para a gente circular uma obra a um nome, seria importante que as mulheres que tivessem um nome feminino, porque as obras geralmente vêm com o sobrenome da pessoa, então se eu ler B. Morrison, eu não vou saber que é Bert Morrison, uma das impressionistas que é maravilhosa e que tem obras que conseguiu romper isso no século XVIII e ter obras expostas e de importância, então talvez eu tenha passado por várias obras e vocês que estão me assistindo pela rua de grafites e eu não saiba que são de mulheres pela assinatura, tem lá um B, um R, um rabisco assim e também não sei se elas têm essa obrigação como grafiteiras de botar lá Maria Cristina, então talvez não tenha muito sentido se eu falar isso para uma grafiteira, ela pode rir de mim, mas como a gente conseguir ter essa visibilidade da mulher no espaço público como leigo, nosso olhar leigo, como a gente consegue identificar uma mulher é difícil, então eu vou me colocar aqui à disposição, mas eu vou passar a palavra de volta para a minha querida amiga, para a Juíza Luiz, que tanto admiro e vou ouvir agora, eu acho que o Vladimir Luiz que vai mandar e dar as ordens, mas eu fico à disposição, espero ter contribuído para o debate. Doutora Inês, muito obrigada pelas suas palavras, sempre tão próprias nesse universo da arte, a doutora Inês que é uma jurista, uma mulher do direito, mas também uma mulher das artes, ela conhece muito esse universo e trouxe aqui para nós questões super importantes. Eu pontuo da fala dela, eu logo vou passar a palavra para o professor Vlad, porque eu estou louca para ouvir ele falar, mas eu vou falar só umas coisinhas a respeito do que a doutora Inês colocou, que me chamaram a atenção, me chamou muito a atenção quando ela tentou de improviso lembrar de um nome de uma grafiteira e não conseguiu. Isso, para uma mulher que vive esse universo como ela e é uma mulher que se preocupa com a participação das outras mulheres em todos os universos, não conseguir lembrar, isso é um sinal muito ruim, isso é muito ruim, isso é sintomático, porque isso significa que elas não estão participando desse mundo e que se estão participando, estão participando de uma maneira invisível, como tem sido o universo feminino no espaço público. Eu vejo, eu fui pesquisar, né, quando eu fui convidada e com muita satisfação para falar desse tema, eu tenho alguns nomes para citar, como o da Lady Pink, né, que é uma grafiteira muito famosa, que trabalha em Nova York, é uma equatoriana que venceu nesse mundo do grafite, eu vou lembrar aqui da Magma Grela, que é uma brasileira super famosa, uma grafiteira que está aí, que faz uma arte maravilhosa, convido a todos a procurarem ver essas obras que estão retratadas na internet, e a gente pode procurar então no espaço público a partir daí. Eu lembro também da Negamburger, a Negamburger, ela é uma, ela tem um traço muito característico que são as cabeleiras, né, das mulheres que ela pinta e ela tem uma afinidade com essa questão de gênero muito grande, ela procura trazer as demandas femininas para a arte dela. Mas a gente não tem visto isso, né, no nosso espaço urbano, né, que devia ser diversificado, deveria conter todas as tribos, e a gente vê que não contém todas as tribos, né, isso é sintomático. E aí eu fico me perguntando por quê, né, por quê? Por que as mulheres não estão lá? É que elas não estão lá, a gente sabe, que elas não estão, não estão representadas nas galerias e não estão representadas no grafite como deveriam, né, ou na proporção em que há mulheres no mundo, né, porque isso é um mundo dos homens, né, por que o espaço público tem sido sempre dos homens? E aí eu posso até estender essa ideia para outras esferas do espaço público, como o parlamento, por exemplo, né, são poucas as mulheres, nossas representantes legislativas são poucas, eu tive que pesquisar são 15% no legislativo federal, então é muito pouco, no judiciário também são, somos minoria, já estamos, né, avançando bastante, mas somos minoria, por que a mulher, ela não ocupa o espaço público, né, eu sei, existem várias condicionantes e problemas e obstáculos, na minha opinião, eu vejo isso como uma, até um refleto da nossa educação de gênero, né, a gente nasce e já é rotulado, já tem um estereótipo de gênero que a gente vai lidar o resto da vida, e aí já te põe um brinco na orelha, ninguém pergunta para você se dói ou não, e aí, é, e as mães sofrem pressão para furar a orelha das meninas, né, de todos os lados, eu não furei da minha, bom, aí a gente vai, a gente ganha uma boneca, né, porque a gente, e a casinha, porque a gente vai ficar no espaço privado, a gente vai cuidar de alguém, a gente vai cuidar da casa, e o homem é diferente, o homem já, ah, ele ganha o carrinho para ele já pensar em ir para a rua, e ele é incentivado assim, independente, a vencer, a competir, a lutar, a ganhar, dar uma arminha para ele ser agressivo, né, e aí vai construindo aquela masculinidade tóxica, enfim, e aí a gente tem os papéis de gênero que vão condicionando a gente para o resto da vida, né, eu vejo um pouco isso na raiz do fato da mulher não ocupar o espaço público, e na raiz dos problemas em que as mulheres, que as mulheres enfrentam no espaço público, então acho que uma coisa que a gente podia fazer, começar a fazer, é educar nossas crianças diferentes, para que a gente possa um dia pensar em uma verdadeira igualdade de gênero, né, sem ter que pensar em ações afirmativas e tudo mais, e por outro lado eu vejo assim uma necessidade também de tornar o espaço público um pouco mais palatável para a mulher, né, as políticas públicas também não têm investido nisso, né, uma coisa simples, por exemplo, né, eu que não sou urbanista nem trabalho com isso, imagino que a iluminação pública se fosse melhor, talvez sucesse mais segurança às mulheres, né, encontrei uma pesquisa que diz que 90% das mulheres colocam alguma condicionante no seu trânsito no espaço público, ou ela tem que estar acompanhada ou ela não vai naquele lugar específico ou não naquele horário específico, em contraste com 35% dos homens só que admitem fazer isso, é uma pesquisa da Lília Rodrigues, uma professora da UANIB, tá fácil de achar na internet. Então, esse é um questionamento, eu queria saber dos nossos palestrantes, né, o que, como, é a doutora Inês, que eu não tô vendo ela aqui mais na tela, doutora Inês? Ela tá aí? Tá. É da doutora Inês, se ela, quais as causas, né, que ela atribui, né, que ela atribui essa falta de mulheres na arte? Eu devolvo a palavra a ela e depois eu vou passar para o nosso professor Wad, que o tempo tá correto. Olá, oi, eu tava vendo aqui as contribuições no chat, tava, quando eu disse que eu não me lembrava, lembraram imediatamente da Tomi Otaque e da Adriana Varejão nos espaços públicos, e a Adriana Varejão, eu acho que nem tanto no espaço público, mas lembraram também dela, mas a Tomi Otaque é interessante, porque é muito do que você fala da artista grafiteira em Nova York que é de Honduras, né, a Tomi Otaque chega como um imigrante e ocupa, então você vê que, assim, às vezes o artista tem essa diferença no mundo, né, no lugar que ele está, ele não se sente, o estrangeiro talvez se produza um, tem, tem dado uma contribuição, achei interessante, tanto essa, a nossa imigrante aqui, a Tomi Otaque, que é uma referência, como você também fala da, 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 da Hondurenia que está em Nova York, que, que tem um papel muito importante lá nesse cenário, é, eu, eu acho, eu acho, não sei dizer qual é a dificuldade das mulheres, eu acho que é uma dificuldade como um todo, né, porque você, principalmente quando você pensa em grafite, se você está, você quer ocupar um espaço de, de contracultura, de protesto, de, de, e as mulheres geralmente não ocupam esse espaço, não é um espaço, e, e às vezes, o espaço do grafite é um espaço também que, que, que tem uma, de, de, de estar à margem, né, não que sejam as pessoas, eu não estou falando aqui que os grafiteiros são marginais, mas eles estão à margem, eles não aceitam que aquele muro que é de uma propriedade privada não possa ser pintado, eles precisam expressar ali também, então, eles, nesse sentido, eles estão à margem e eles não aceitam algumas instituições que são tão sagradas, principalmente para o direito, como a propriedade privada, né, então eu acho que as mulheres têm, têm mais dificuldade de, de, de assumir essa, essa postura que é uma postura também política, né, de questionar os, os valores, e não que a gente não faça isso de outras formas, não que nós mulheres não façamos, mas, é, essa, essa dificuldade tanto que, de se expor e de ocupar esses outros espaços há, como você disse, na política, em outros lugares, então eu acho que é, é meio isso, agora eu, eu sei que o Vlad tem algumas mulheres que, foi a pesquisa dele do vestrado, que são muito interessantes e elas não ligaram, elas não gostariam de nada disso que a gente estava falando aqui, porque elas iam achar que o caminho delas já estava ali, né, então eu acho que eu passo e depois eu contribuo mais um pouco, o que é que você acha, Vlad? Perfeito, então eu vou apresentar aqui o nosso professor Vladimir Wagner Rodrigues, nosso querido Vlad, ele é designer gráfico, ele é artista visual e pesquisador em arte, ele é doutorando no programa de pós-graduação Interunidades em Estética e História da Arte da USP, mestre em artes pelo Instituto de Artes da Unesp e supervisor da sessão de publicação e gestão de acervo da nossa querida EMAG. Vlad, com a palavra. Estamos ansiosos, ansiosas e ansiosos para ouvi-lo. Bom, bom dia a todos e a todas. Quero agradecer a oportunidade aqui de estar participando desse evento tão importante, porque desnudar estereótipos é um trabalho importante nos nossos tempos, onde estão tentando cobrir novamente e criar novos a partir de antigos. então é bem complicado falar sobre esse assunto e ao mesmo tempo bastante instigante. Então espero aqui com a minha fala contribuir para o que já foi levantado, doutor Inês, doutora Luiz. É uma pena que a Luciana não esteja aqui conosco, porque sem dúvida a contribuição dela enriqueceria não somente com os exemplos, mas até com a própria experiência dela como artista e os depoimentos que ela tem para nos trazer dessa experiência. E a minha circunstância como pesquisador e como professor de arte falando de mulheres também é uma quebra de estereótipos, porque normalmente se espera uma historiadora da arte que fale sobre mulheres. E eu espero aqui pelo menos trazer um pouco de contribuição nesse lugar que não é exatamente o meu, mas alguém que se interessa por algo tão importante como a quebra de paradigmas e compreender exatamente como se constrói a imagem de um indivíduo, a imagem da mulher, a imagem do negro, a imagem do gay, da lésbica, essas questões que são colocadas muitas vezes naquilo que a gente entende como grupos que são marginalizados. A mulher fez parte, faz parte de um desses grupos que sofrem ainda muito com o discurso que oprime e que gera violência. A gente vê isso nos nossos dias ainda muito presente. e em alguns lugares isso se agravando quando deveria na verdade ter mudado. Bom, feita essa introdução quero responder algumas questões que foram levantadas pela doutora Inês, pela doutora Luiz, principalmente falando sobre a questão dos espaços das mulheres e também da memória sobre a questão das mulheres artistas. Por quê? O pressuposto é que a gente não tenha muitas mulheres artistas. Na verdade, o que a gente não tem é uma história bem registrada dessas mulheres. É claro, existe aí um cenário que reprimiu, dificultou a participação de muitas mulheres na nossa história. No campo da arte isso também se faz presente. se a gente levar em consideração que a maior parte dos historiadores que nós temos até metade do século XX eram homens. Então, sempre a história era contada a partir de um olhar masculino. Então, algumas dessas mulheres que poderiam constar na história da arte acabavam sendo escondidas. Elas não acabavam ocupando o espaço e dificilmente você encontra seus registros nos livros de história da arte mais antigos. felizmente a partir dos movimentos que que vêm acontecendo principalmente ligados ao feminismo e a uma nova geração de mulheres historiadoras a gente tem aí uma nova forma de olhar para a história da arte. Quando estava conversando com a Luciana Luizzi eu comentei sobre algumas pesquisas que eu fiz que eu tenho feito por conta do doutorado e também de outras pesquisas anteriores algumas historiadoras como a Griselda Pollock e a Linda Nocklin que trazem algumas dessas questões. Por exemplo, Linda Nocklin ela faz um discurso e depois isso tem um artigo escrito onde ela questiona por que não houve grandes mulheres artistas e ela vai através desse artigo desmistificando uma série de coisas mostrando que inclusive essa pergunta ela é equivocada ela é um campo perigoso porque na tentativa de responder essa pergunta existe uma série de armadilhas e ela vai mostrando que o que existe na verdade são conceitos equivocados de arte pensar na questão da produção o contexto de produção como era limitado para mulheres ter acesso ao aprendizado de arte aos materiais de arte e a a própria Griselda Pollock ela vai completando esse cenário através da pesquisa dela mostrando como que os espaços das mulheres também tiveram uma importância grande na sua produção mas também eles eram limitados então ela cita o exemplo de Mary Cassar Mary Morissot como duas mulheres essas mulheres que participaram do movimento impressionista e ela diferencia aquilo que elas faziam daquilo que os homens né Manet Monet entre outros da época faziam mostrando que até a própria pintura delas mostrava o olhar de quem que estava pintando no caso Monet pintando um espaço aberto Manet que se notabiliza pela Olímpia que é na verdade uma mulher cortesã cortesã da da bela época francesa e que choca a sociedade burguesa mas é pintada por um homem sobre o olhar masculino é e os espaços de divertimento é são sempre pintados como a gente vê em outros casos é os espaços dos bordéis os espaços públicos que muitas vezes eram limitados as mulheres da burguesia eu falo mulheres da burguesia porque mulheres que trabalhavam as mulheres operárias elas nem eram consideradas então também tem uma questão social aí que diferencia a mulher que trabalha com a mulher que tem uma ascensão social diferente ainda falando sobre a questão da memória e da forma como que a história é contada a gente não pode esquecer que normalmente quando nós falamos de história da arte e história das mulheres a gente acaba excluindo algumas algumas culturas então eu tenho um livro da Shadwick que fala sobre as mulheres artistas e ela apontou uma coisa muito muito importante quando a gente vai falar das cavernas de Lascaux nós normalmente não pensamos que ali também existem registros de mãos femininas porque o pressuposto é que somente homens pintaram naquelas cavernas né quando a gente fala de arte feita por mulheres a gente está sempre associando com pintura escultura alguma coisa nesse sentido que eram formas inclusive no final do século XIX início do século XX para classificar uma mulher né que faziam essas coisas para ser uma mulher bem casada mulher estudava piano para quê? para poder conseguir um bom casamento né quando a mulher decidia se tornar uma profissional isso era mal visto uma pianista uma pintora uma escultora era mal visto isso eu estou falando de uma classe social que tinha acesso a esses tipos de instrumentos para expressão mas dificilmente lembramos da arte da cestaria que os povos das tribos ficam sobre das tribos indígenas principalmente são responsáveis né em várias culturas o trabalho têxtil que tem uma quantidade de trabalho estético fantástico que nos impressionam são muitas vezes esquecidos e muitas vezes isso está na mão principalmente das mulheres né a cerâmica também pintado por mulheres então a gente tem registro de mulheres artistas mas a questão é como que elas são vistas é que acho que é o que pega e é o que a as guirlias as guirlas muitas vezes denuncia né aquele aquele outdoor que elas fizeram que teve várias versões é que acho que até vou tentar aqui mostrar para vocês enquanto eu falo não sei se eu vou conseguir passar para vocês deixa eu ver aqui só um minutinho que eu vou não sei se vocês conseguem visualizar dá para visualizar não eu não estou visualizando Vlad deixa eu só ver aqui eu vou tentar passar para vocês então aqui anexando ao ao chat que acho que fica mais fácil para vocês visualizarem a imagem que eu gostaria de passar que é o outdoor das guerrilhas girls que a doutora Regina lembrou muito bem ela tem esse trabalho denunciando é a situação das mulheres nos espaços do sistema de arte entre esses espaços que eu considero sistema de arte as galerias os museus o que que diz esse outdoor as mulheres precisam estar nuas para entrar no museu de arte de São Paulo então por uma estatística inclusive com colaboração do próprio Máspio na exposição que teve aqui recentemente em 2017 apenas 6% dos artistas do acervo em exposição são mulheres mas 60% dos nus são femininos então os espaços nesse sentido quando se referem as mulheres eles têm um olhar que é majoritariamente masculino isso também é denunciado pela Pollock nos seus artigos a respeito das mulheres é questão de memória que eu gostaria só trazer já para não ultrapassar muito o tempo que eu sei que já extrapolamos um pouquinho apesar de um pouco de atraso lembrar de Judith Lester que ela é uma artista do barroco holandês que ela é contemporânea de Franz House e foi a primeira mulher a fazer a parte da guilda de São Lucas uma guilda importantíssima poucas pessoas sabem e conhecem o trabalho dela e se a gente olha o trabalho dela ela não perde qualidade para os seus contemporâneos muito pelo contrário Artemisa Gentileschi que é do barroco italiano contemporânea de Caravaggio Nicolina Vaz é uma brasileira que fez uma escultura que pouca gente se dá conta a fonte monumental que está ali na praça de Lumesquita aqui em São Paulo foi feita por Nicolina Vaz uma escultura feita entre o século XIX e o século XX e essa escultura foi recuperada por uma pesquisa de Ana Paula Simeone ela Julieta de França que também era escultora que estudou com Rodin e chegou a ser indicada para prêmios Julieta de França a gente muitas vezes fala de mulheres artistas brasileiras pensando Anitta Malfaarte Tarsila de Amaral mas a gente já tinha algumas mulheres com muita importância no circuito artístico e atuantes entre elas a Nicolina Vaz a Julieta de França e a Abigail de Andrade que foi a primeira mulher que ganhou um prêmio na antiga Escola Imperial de Belas Artes Georgina de Albuquerque que também chegou a ser diretora da Escola Nacional de Belas Artes e que tinha uma proximidade com o estilo impressionista quando a gente vai falar do modernismo no Brasil a gente tem sempre a presença de Anitta Malfaarte e da Tarsila de Amaral mas o número de mulheres que trabalharam e fizeram se fizeram presente no modernismo no brasileiro era muito era muito grande esse número e algumas algumas dessas mulheres ficaram esquecidas como é o caso da Zinaíta que fez uma exposição de pintura junto com a Anitta Malfaarte na semana de Arte Moderna em 22 e foi a primeira mulher a fazer uma exposição de Arte Moderna em Belo Horizonte então são algumas coisas que eu gostaria de pontuar voltando para a questão do grafite muita gente quando visita o Mac vê um gato ali no Mac que adora tirar fotos com aquele gato que é enorme é um gato que tem que até tem um sistema de som que parece um gato fazendo som típico esse gato é da Nina Pandolfo que é uma grafiteira então uma das obras que faz mais sucesso no Mac é essa obra da Nina Pandolfo só para encerrar a fala é uma pena porque assim o tempo é muito curto para trazer tantas contribuições mas sem dúvida a questão primordial para a presença da mulher na história da arte e que colabora para a nossa falha de memória é também uma falha de narrativas narrativas que tragam de volta a atuação importante dessas mulheres que colaboram para a nossa nossa vida o nosso olhar e diversificar mais cada vez mais esse olhar espero ter contribuído nessa que eu gostaria de trazer para vocês e espero também ter respondido algumas das questões eu devolvo então a palavra à doutora Luiz obrigada professor Vladimir suas palavras são muito enriquecedoras para nós do mundo da arte e eu pontuo aí da sua fala essa questão que você colocou que as mulheres elas costumavam ter uma educação artística voltada para o espaço privado voltada a tocar piano para arrumar um bom casamento o artesanato sempre para o espaço privado porque a artista de rua a artista profissional aquela que vai para a rua ela é sempre mal vista ela é moralmente mal vista e eu vejo que esse conceito ainda nos persegue e ainda limita as mulheres no espaço público tanto que as grafiteiras elas reclamam muito nessa pesquisinha que eu fiz eu vi que elas reclamam muito do assédio na rua que é infernal e que distrai que elas não conseguem trabalhar e pintar por conta do nível do assédio sexual a que elas estão expostas que é uma questão cultural que a gente precisa modificar para que a mulher possa ter um pouco mais de liberdade no espaço público e é muito ruim isso porque as mulheres assim se retraem e não são vistas e aí elas começam a não existir e a não passar suas mensagens e esse olhar feminino que é tão pouco no museu que a gente teve o olhar masculino que você mesmo colocou como o museu é coalhado do olhar masculino aí o museu continua coalhado do olhar masculino e cada vez menos as mulheres vão contribuindo para o seu olhar feminino para as suas demandas para as suas questões queria só pontuar essa parte da fala e então já não sei se a doutora Inês gostaria de colocar alguma coisa doutora Inês por favor para nós nos encaminhamos depois para as perguntas eu não resisto né doutora Inês o assunto é maravilhoso depois dessa fala do Vladimir eu tenho que falar porque eu adorei Vladimir você como sempre eu fiquei pensando que você devia ter falado no lugar da Luciana e eu ter sido debatedora mas agora já foi né eu achei interessante quando você assim a gente está tratando aqui embora o nosso tema principal foi grafite a gente inevitavelmente a gente vai para aquele conceito de arte e arte erudita né assim o que se chama entre parênteses entre aspas de altas artes né e assim você começa falando disso e depois você vai para a arte popular quando você traz as cestarias traz a presença da mulher e isso é muito interessante porque no Brasil a lei de o decreto do IFAM que faz que que cria o instrumento do registro para a proteção dos dos bens culturais e materiais como bens culturais brasileiros ele fez 20 anos agora esse decreto no dia 4 de agosto e os os registros são muito femininos o primeiro registro foi exatamente das paneleiras do Espírito Santo teve a do do acarajé das baianas tem as doceiras de pelotas tem a renda irlandesa é o modo de fazer renda irlandesa de Sergipe é então é tem uma riqueza aí do patrimônio é é produzido por mulheres tipicamente por mulheres que 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 tá aí né e que a gente e talvez seja algo muito coletivo então quando a Luizy falava assim ai as mulheres são assediadas tal e da sua fala também me me veio isso né a mulher parece que a cultura produzida pela mulher parece que que se dissemina de uma forma que ela fica sem dono ela fica sem nome e isso é muito interessante tanto na 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 cindas né a Lia de Itamaracá ela ela fazia várias cindas eu fui procurar um dia desse se se há registros dela como autora das cindas não há sendo que a a ciranda mais conhecida e eu acho que eu posso cantar um pouco né Luizy aqui Posso? Não, não vou cantar não Nós estamos falando de arte hoje Todo mundo lembra Daquela parte que diz assim Que até o Lenine canta, mas essa música é dos anos 60 Que foi quando a Lia de Itamaracá Ficou conhecida Essa ciranda quem me deu Foi Lia que mora Na ilha de Itamaracá Então essa ciranda Ela é uma ciranda popular Ela é registrada Como É popular Não tem dono Sendo que a pessoa diz que é o dono da música Essa ciranda quem me deu foi Lia E ainda diz onde ela mora Se quiser pagar, você vai na casa dela Então é muito interessante Essa questão E essa questão a gente não pode dizer Que ficou no tempo Ou que não afeta as novas artes E as novas Formas de produção Porque se a gente For para o design gráfico É Vlad, que é a sua praia também Além de estudioso A gente vê Agora estávamos tentando fazer Tentando, mas conseguimos Buscando um logo Para o projeto de lei de importunação sexual Que é um projeto que a Terezinha Tem abraçado e toca comigo E a gente queria uma mulher negra As figuras As figuras As imagens abertas Que lembram uma mulher negra Elas não têm Os traços E é interessante isso Os designs gráficos também Eles fazem algumas escolhas E elegem alguns personagens Que são emblemáticos E isso afeta as mulheres também Você sabe que na Argentina E no movimento Da memória Sobre a ditadura argentina Uma das questões E no começo eu achei assim Puxa, que detalhe mais bobo Mas uma das questões Que eles começaram a brigar É que na representação Dos desaparecidos Que tem alguns locais lá Que são locais Argentina Principalmente na região de Buenos Aires E nas cidades que teve maior repressão Nas cidades argentinas Eles fazem umas marcas de memória Então eles começam O movimento começa a lutar Para que aquele design Não seja só um homenzinho Desaparecidos Eles querem que tenha O homenzinho E a mulherzinha Que de saia é interessante Mas é Então ele quer que tenha os dois Para você lembrar Que as mulheres também Foram vítimas de violência E a violência contra a mulher Numa ditadura É uma violência Com muitas peculiaridades Na Argentina Inclusive com o sequestro dos filhos Então Que a gente Felizmente Não teve Isso no Brasil Mas Então é importante Sim Até hoje no Brasil A gente tem muita dificuldade De falar De ditadura De falar ditadura A gente já tem dificuldade Mas de falar Das mulheres Na ditadura A gente lembra De Jesus o Ângel Lembra da Inês Etienne E quem estudar mais Lembra de outras Mas quem não estudar Para nessas duas Então É O design gráfico Então não é só Algo que acontecia E que não acontece mais Vêm as novas formas Vêm as novas formas De Das mulheres se apresentarem Ou de serem lembradas Ou de serem marcadas E elas estão de fora Novamente Ou elas precisam De algum movimento Que no começo Soa até estranho Eu acho que soa estranho Me causou um pouco De estranheza Mas eu sou Conservadora Quando eu disse Ai agora A Argentina Puxa Tanta coisa Para fazer Tanta gente Para condenar Trinta mil Desaparecidos Na Argentina Eles estão atrás De uma figurinha De mulher Mas como isso É importante Porque a Comissão Nacional Da Verdade do Brasil Já fala de mulheres Torturadas Contra O que elas passaram Mas as comissões Do Chile E da Argentina Tratavam-se Só como Uma violência política Não como Não tinha Nenhuma perspectiva De gênero E isso Faz toda a diferença Faz toda a diferença Na América Latina Nas várias situações De violência Dos anos Setenta Oitenta A situação Do Peru Que milhares De mulheres Foram esterilizadas Elas têm Um número De dois mil E setenta Oito mulheres Esterilizadas O Peru Foi condenado Por isso Mas como Essas questões Também E às vezes Essas questões Viram arte Mas talvez Seja uma arte Que seja Muito incômoda De assistir Tirando a música Que foi feita Pelo Chico Buarco Após o Zoanjo Que é linda Mas é como É incômodo Pensar também Na É como as mulheres Não têm esse espaço De lembrança Mesmo as mulheres Que lutam Então eu achei Muito bacana Você falar Da cestaria Das pinturas rupestres E isso Se você pensar Na cultura indígena As mulheres Têm um papel Muito importante No artesanato indígena Importantíssimo Né E quanto a gente Lembra E aí eu vou Arrematar com isso Né Com a questão Da importância A Luísa fala Do assédio Que é muito Importante Mas a gente Tem que pensar Também Por isso Que eu estava Falando do Banski Do grafiteiro Londrino Que hoje Ganha muito Dinheiro Com a arte dele As mulheres Quando eu falo De tudo isso Que elas são invisíveis Isso não retorna Financeiramente Para elas A partir do momento Que você se apropria Da cultura E diz Ah é uma cultura De todo mundo Ah é Todo mundo faz isso Ah essa ciranda É uma ciranda De todo mundo Sendo que Eu não sei Se vocês sabem Mas a música Dos parabéns Para você Ela é Ela tem direitos autorais Até hoje É a pessoa Que ganha mais direitos Autorais no mundo Então Por que que o parabéns Para você Tem direito autoral E todas as cirandas Que foram feitas A essa invisibilidade Uma invisibilidade econômica Não só cultural Porque a cultura Para essa grafiteira Que está na rua Ela tem que ter Um retorno financeiro Também É importante Que você fale disso Porque quando você Vê Os gêmeos Que eu citei Eles Ganham dinheiro Com a arte dele Por que a gente Não achar Que as mulheres Podem também Ocupar esses espaços E não serem Um coletivo Elas serem Elas serem Pessoas que Têm direitos culturais E são Então eu vou Trazer só mais Esse ponto Para Encerrar Não sei se tem Perguntas Vladmir Quer comentar Luiz Eu estou achando Por favor Por favor Vlad Eu acho que nós Podemos alongar Um pouquinho mais Nós começamos Atrasados Mas o assunto Está tão interessante Se vocês puderem Vamos alongar Um pouquinho mais Por favor Professor Vlad Bom Eu achei Muito apropriadas Essas colocações Doutor Inês Sem dúvida Eu acho que existem Muitas questões Embutidas Quando a gente fala Na questão da mulher É uma delas Mas até o próprio Conceito de arte O que é arte erudita O que é arte popular E a importância Que a gente dá Para esse tipo De produção Aí a gente Adentraria A outros campos Quando a gente Pensa também Na questão Do grafite Como é que a mulher Se insere no grafite Embora eu não conheça Muito bem Esse universo Do grafite É uma área Que não Não Adentrei Profundamente Exceto pelas Poucas conversas Que eu tive Com amigos Que pesquisam Inclusive recentemente Com a Luciana É Mas É um pouco Também Da questão Do grafite Tem essa Nas bases do grafite Pensando o grafite Como uma arte Que subverte No seu primeiro momento O grafite Ele Ele Não é Aceito Pelo Sistema de artes É Ele é visto Como vandalismo Ele nasce Da subversão É Assim como A pichação Ainda É vista Como vandalismo É E é subversão Dentro do ponto de vista legal É Vandalismo Dentro do ponto de vista legal É Não sei se vocês Já assistiram E aí recomendo Quem puder assistir O documentário Ateliê de Luzia Porque faz justamente Essa ponte Entre a arte O rupestre E o grafite E o Um Um Arqueólogo É que faz Um estudo Sobre a pichação A partir do ponto de vista Arqueológico Mostrando como Isso Também reflete Um pensamento De comunidade E no caso Nesse documentário Também citam Uma Uma experiência De uma De uma Artista De rua Pensando Todo Todas Essas questões Também Voltando ainda Para Para o grafite Quando o grafite É legitimado Pelo sistema De artes Aí a gente Tem também Outras situações Que aí Envolve a questão Econômica Mas também Alguns parâmetros Que os próprios Grafiteiros Os pichadores Vão também Entrar em alguns Conflitos Porque começam Alguns Começam a achar Que aqueles Que Entraram com Grafite Dentro de uma Galeria Ou dentro Do museu Se venderam Para o sistema Então aí Também tem Algumas questões Que a gente Precisa Refletir Eu estava comentando Com a doutora Luiz Uma questão Bastante Complexa A respeito De como O sistema Ágil Quando eu falo O sistema É um sistema Que predomina Economicamente E culturalmente Então a partir Do momento Que existe Um risco De subversão A esse sistema Que pode colocar Em risco O equilíbrio Do sistema O que o sistema Faz? Ele acolhe De uma outra Maneira Ele cria Um 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 Discurso Que se aproxima Do discurso Subversivo Só que Se apropria Desse discurso Legitimando Então o que Que a gente tem De exemplos Nesse sentido Voltando para o caso Da mulher No final do século XIX E início do século XX Começam os movimentos Feministas Os movimentos Feministas Trazem a atenção O papel Da mulher E o E o desejo Inclusive De participação Política Aí Uma parte Do sistema Cria a figura Da mulher Importante no lar A rainha do lar Então Ele começa A criar um estereótipo Dando uma importância Para o papel da mulher Que antes não existia Mas para Exercer o controle É Quando a gente tem O grafite Que está nas ruas É subverte E ele De alguma maneira Questiona o próprio sistema O sistema vai E acolhe Legitimando Se tem um lado positivo É justamente O lado da representação Então A mulher Está sendo representada Está sendo vista De alguma maneira Mas tem o lado Perigoso Porque A partir de onde Vem essa representação A partir de onde Vem o discurso Que está Formando Uma nova maneira De pensar Então Se a gente está falando De estereótipos Também A gente tem que pensar De que estereótipos A gente está falando E como eles são construídos Daí a importância De a gente desnudar estereótipos Pensar O que a gente entende De arte O que a gente entende De mulher Do olhar Quando nós falamos Da questão Da construção Do olhar Esse olhar Que eu Geralmente eu falo isso Nos cursos História da arte A gente pensa Educação A partir do verbo A partir da fala Mas dificilmente A gente pensa Educação A partir do olhar E nós somos Bombardeados Diariamente Com uma série De imagens Essas imagens Ficam introjetadas Dentro de nós E aceitamos Elas como normais Então A fala Da doutora Inês Sobre a importância De trazer Siluetas femininas Para expor Uma situação Histórica É importante Para justamente Marcar Esse Esse lugar Mulheres Eles tiveram Presença Importante Em vários momentos Da nossa história Seja na arte Na política Socialmente Em vários aspectos Só que muitas vezes Esses espaços Essas participações São esquecidas São colocadas Em algum momento Atrás Na história E pouco lembradas Basta ver o caso Da Carolina de Jesus Que a própria Que foi uma Grande escritora Mas que poucas pessoas Conhecem Por ser negra Enfim Só queria trazer Algumas dessas Lembranças importantes Só para citar Um último exemplo Que aí eu deixo Para vocês pensarem Justamente sobre Essa questão Dos espaços De legitimação Da arte E a participação Da feminina No campo artístico Eu sempre cito O caso da Carolina Piverte de Mota Eu não sei Se vocês conhecem Talvez vocês devem Conhecer a situação Em 2008 A gente teve A Bienal do Vazio É um espaço Que estava sem nada Por uma questão econômica Mas aí Fizeram Construir uma narrativa Que justificasse Aquele vazio E um grupo De jovens Eles Peixadores Foram lá E picharam Entre elas A Piveta A Piveta Foi presa E aí teve Toda uma discussão Porque eles Aqueles jovens Eles estavam lá Pichando Com seu conhecimento Acreditando Que aquilo Que estavam fazendo Era arte A Bienal Que é um sistema De arte Dizia que era Vandalismo A menina Foi presa E punida Por isso Alguns anos Depois Acho que salvo Engano Dois anos Depois Alguns desses Pichadores Da Bienal Do Vazio Foram convidados A participar Numa Bienal Na Alemanha Então tem umas coisas Bem significativas Nisso Porque Também a gente tem que pensar Nos espaços De legitimação Aí a importância Da participação Das mulheres Também E marcar Seus espaços E trazer à tona A sua participação E nesse caso A história da arte Vem trazendo Alguns elementos Interessantes Para reflexão E que a gente Não pode esquecer Recentemente Eu li uma pesquisa A respeito Do Duchamp Quando ele fez A fonte E uma colega dele Havia feito Na verdade A ideia original Da fonte E quem foi Legitimado Como a ideia original Foi o Duchamp No caso A abstração No campo artístico Dentro da arte ocidental A gente sempre Atribui A Kandinsky Ou a Mondrian Mas Rilmar Flint Já tinha Feito a arte Abstrata Muito antes deles Então o protagonismo Na arte Acaba sendo tomado Pelos homens Mesmo quando Não tem acontecido Mas isso também É uma falha De narrativa Que aí precisa Ser corrigida Então algumas As coisas Que eu teria Para falar Eu acho Que eu fico receoso Do tempo A conversa Eu só queria Eu só queria complementar Isso Direito E ela sugeria Também que estrategicamente Talvez fosse interessante Quando ela Via Se fosse Em outras palavras Estou traduzindo aqui Estratégicamente Se fosse para passar A ideia Ela abria mão Inclusive De ter a autoria Da ideia Então isso É que você Traz hoje Talvez Quem sabe Se todos os dias Aqui Se desnudando A gente não vai ter Essa mesma sensação Abordando temas diferentes Então eu acho Que foi um diálogo Interessante Com a fala De ontem Embora Seja em outro Em outra esfera Então eu achei Muito interessante Sendo que essas mulheres Que você cita Já não estão aqui Para reivindicar isso E talvez Elas não tivessem Talvez Essa questão Da narrativa E da atenção À narrativa Seja a mudança Mais esperançosa E mais inspiradora Desses novos tempos Eu acho Ou no nosso tempo atual E eu acho Que aqui Eu já me Me despeço Porque já está Agora Eu acho que já Deu o nosso horário Deu o nosso horário Eu quero agradecer Então nós vamos ter Que pular as perguntas Hoje Infelizmente Tem perguntas? A gente tem uma pergunta A gente pode responder então Faz um geral A gente tem aqui Uma pergunta Da Ana Ela diz o seguinte Uma vez Me rebelei No grupo escoteiro Porque disseram Que meu filho Tinha que tirar O piercing da orelha Em virtude das atividades físicas Concordei Mas lembrei Que o mesmo Se aplicaria Às meninas Causei Uma grande discussão As mulheres Têm que usar brincos? Alguém quer responder? Eu já posso responder Não As mulheres Têm que usar Brinco As mulheres E os homens Podem Daí está aí O estereótipo De gênero Condicionando as liberdades Individuais Mais uma vez Bom Quem quer Responder Não sei Eu posso contar Minha experiência Você pode falar um pouco Da história Do brinco De pélula Que foi descoberto Da obra Que não era No original Então as mulheres Sem dúvida Devem usar brincos Então a questão É sobre essa questão Do brinco associado A mulheres Também é uma questão Recente Porque se a gente Pega a própria A própria história Das imagens Que a gente tem De registros Em várias culturas O brinco Também era usado Por homens Aquela imagem clássica Do pirata Por exemplo Daquela argola Enorme Ciganos Que usam brinco Então é Esse uso Essa apropriação Do uso Do brinco Como algo feminino É uma coisa Muito recente Porque ele Era um indicativo Também de culturas De grupos E também foi utilizado Por homens Então E voltou para nós De alguma maneira Mais recentemente Porque Embora ainda Exista preconceito Com homens Que usam brinco E as mulheres Muitas vezes São induzidas A usar brinco Porque isso Talvez reforce A questão De uma imagem De uma mulher Feminina É toda Uma construção Que Que vem sendo Questionada Hoje Cada vez mais Eu vejo Essa questão Da vestimenta Quando eu falo Vestimento Todos os acessórios Inclusive os brinco Tem sido questionado Eu vejo rapazes Saia Brincos Enormes E mulheres também Mulheres que usam Roupas que Não necessariamente Sejam Um padrão Feminino Masculino Mas que Asexuado mesmo E lembrando Que isso também Não é novo A gente já tem Aí George Sand Chanel Também já Questionaram Esses padrões Que Ainda existem Tentando Cercear E a liberdade De ser Enfim Eu acho Que valeu a pena A briga No grupo de escoteiros Eu também Acho isso Que valeu a briga Porque são adereços E os adereços Vem Se você for Fazer uma análise No plano jurídico As escolhas Culturais São feitas Pela família As escolhas De expressão Cultural Isso Tem uma decisão Recente Do Supremo Sobre Classificação Indicativa Mas a gente Pode aplicar Porque Na Decisão Da DPF Sobre Classificação Indicativa O Supremo Tem uma decisão Interessante Dizendo Olha As escolhas Sobre A formação Cultural E a televisão No Brasil É Um veículo De formação E eu acho Que nos outros lugares Também Porque você não usa Televisão Só para ver novela E hoje em dia A gente Mas O Supremo Vai E diz isso Olha As decisões Sobre Liberdade Cultural São primeiro Da família Do núcleo Familiar Então os pais Tem a família Ali Tem direito De dizer O que os filhos Podem ou não Assistir Independente Claro que a Classificação Indicativa É É um indicativo Meramente Um indicativo Mas A família Tem o direito De escolher E isso Eu acho Que a gente Pode aplicar Também Eu estou dando Mais uma resposta Jurídica Mas claro Que a indignação Na hora Ali Do escoteiro A gente Tem que brigar Mesmo Como mãe E mãe Não tem Mãe não tem Razão jurídica Mãe tem razão 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 divina Mas Se a gente Fosse analisar Esse questionamento Da Ana Também Sobre a possibilidade Jurídica Se ela dissesse Que ia levar Ao Supremo Ela estava Corretíssima Então Eu acho Que os adereços Assim As indumentárias Seriam uma razão De outra discussão Aqui De uma hora Porque Até 1997 As mulheres Não podiam entrar De calças Cumpridas No plenário Do Supremo Tribunal Federal Então É algo Muito estranho Porque enquanto As advogadas Podiam ir para a praia Iam De biquínis Elas não podiam Trabalhar Então Há uma dissociação Entre a profissional A roupa Que você trabalha Sim Mas Totalmente Dissociado Não que os homens Não tenham Uma roupa diferente Para trabalhar Mas não é tão Diferente Então Mas isso Seriam outras questões Mas eu acho Que a Ana Está certa E do ponto de vista Jurídico Inclusive o Supremo Já se manifestou Sobre essa possibilidade Da família Escolher Os modos De expressão Cultural E se ele fala Do acesso A um programa De televisão Quanto mais De um indumentário De um adereço Muito interessante Tudo isso Eu só coloco Da fala de vocês Que E da pergunta Da Ana Que vocês Acabam de provar Que os estereótipos Como o estereótipo Do brinco O estereótipo Da vestimenta Não resistem A uma análise Mais aprofundada Uma análise histórica Um olhar mais detido Porque Como o Vlad Colocou O brinco Era um sinal De masculinidade Passou a ser Um sinal de feminidade E que sinal é esse A gente tem que olhar De perto Antes de catalogar Alguém De rotular alguém É isso Gente Olha o debate Está maravilhoso Mas Já São meio-dia Já é Meio-dia E 37 E Acho que já está Na hora Da gente encerrar Eu quero agradecer Demais Essa oportunidade De estar aqui Agradecer demais A participação Do professor Vlad Da doutora Inês E de todos Que nos ouviram Aqui E resistiram Bravamente Ao nosso atraso Agradecendo Pela paciência Lamentando A ausência Da Lu Godoy Mas a gente Vai cuidar De fazer um evento Com ela Porque é muito importante Que ela traga aqui Para nós A perspectiva dela E nós Certamente Vamos procurar Fazer isso Eu gostaria De encerrar Também Anunciando O evento De amanhã Do nosso Desnudando Estereótipos Nós não terminamos Aqui Nosso trabalho Porque nosso trabalho Não pode terminar Aqui Nem essa semana Ele tem que ser Feito todos os dias A gente tem que olhar Para os estereótipos E desmascará-los Todos os dias Quando a gente Topar com eles E principalmente Não reproduzi-los Porque às vezes A gente reproduz Sem perceber Mas amanhã A gente vai falar De neurociência Nós vamos ter aqui A palestrante Neurocientista E psicóloga A Camila Campanhã Falando Do tema Decisão e gênero Sob a ótica Da neurociência Então nós aguardamos Todos vocês Aqui amanhã De novo Foi um super prazer Muito obrigada Pela participação De todos E eu sinto muito Ter que interromper Esse debate Porque tem tanta coisa Para falar Eu teria tanta coisa Para perguntar Para vocês Mas eu acho Que já está chegando A hora do almoço Já está todo mundo Com fome Obrigada Nós passamos Pela fome Agora Tchau Obrigada Foi um prazer Foi um prazer Para mim Tchau Até a próxima Tchau Boa tarde Boa tarde Tchau